Dentro do processo literalmente terapêutico, onde é que você vê que as pessoas erram mais nisso? Randy, como é que isso acontece? Literalmente, eu vejo dois pontos chaves. Dois pontos chaves. As pessoas ficam com foco, literalmente, em uma verdade absoluta. Quem aí vive essa questão de... Ah, os médicos quando falam, todo mundo obedece. Quando eu falo, é mais difícil. Ou seja, você tem dentro da sociedade uma tendência das pessoas em obedecerem, em ovacionar, em glorificar profissões e pessoas como se elas fossem as donas da verdade. Quando eu saí da minha graduação, do colégio, quando eu saí do pré-vestibular, eu saí com a consciência de que na faculdade eu ia encontrar os mestres. Os mestres que iriam me levar para a vida profissional, para o crescimento profissional. E é muito, 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 muito incutido isso na gente, levando a gente a obedecer muito o que aquelas pessoas falam. E aí, quando você chega depois de formado e se encontra frente a frente com o seu paciente que não evolui, é meio que difícil você se desapegar daquele conhecimento antigo dos supostos mestres, porque aquilo está emocionalmente vinculado com você. E por estar emocionalmente vinculado com você, você crê que aquilo é verdade para sempre. Verdade ou mentira? Concordo ou não concordo? Coloco aí. E quando você tem esse pensamento de que existe uma verdade dentro desse processo, você só quer acreditar naquelas pessoas que a comunidade acadêmica já colocam como mestres, como pessoas, donas da verdade, donas do seu rumo profissional. O dono do rumo profissional que você vai atingir é você. E eu quero lembrar aqui tudo aquilo que eu trouxe para vocês. Meus pais chegaram para mim e me trouxeram a perspectiva de Rande, eu não consigo, literalmente, pagar a sua faculdade. E eu tive que, literalmente, fazer a minha parte. Assumir a responsabilidade de dizer, não, eu vou lá e vou passar. E foi isso que eu fiz. E no final do ano, eu estava aprovado. Foi fácil? Não. Nunca será, mas será extremamente gratificante. porque o suor e o empenho transformam a mentalidade do ponto de vista de adaptabilidade, de questionamento, de levar você para um rumo onde nem tudo que as pessoas falam você deve considerar como verdade e baixar a cabeça e balançar. Um dos grandes problemas hoje dos seus resultados é que você está obedecendo supostos entendimentos tradicionais e que hoje já se sabe que não é possível eliminar o sofrimento do paciente dessa forma. E eu quero que você evolua, que você atinja outro patamar. E atingindo outro patamar, você começa a perceber que os resultados acontecem e que só dependem de você. E que só dependem da mudança do seu mindset, só da mudança de mentalidade e que só você, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você deseja como profissional, é capaz de lhe levar a um outro nível. e o diagnóstico diferencial, ele passa exatamente por essa percepção de que essas tensões precisam ser avaliadas. E quando a gente fala dessas tensões, a gente fala do sistema músculo esquelético, o sistema miofacial. Porque quando a gente toca nessas estruturas, quem conduz essa adaptabilidade e esse encurtamento são mais fáceis, até porque não existe encurtamento muscular postural. Porque se o encurtamento postural existisse, a gente estaria sempre consumindo energia. E isso é contra o princípio neurofisiológico de reserva energética. E aí, o que é que acontece? o corpo retrai as fáceis. E o corpo retraindo as fáceis, diminui a contratilidade, diminui a tensão de actina e miosina. E essa retração da actina e miosina, ela não vai mais ser utilizada. Não vai mais ser trabalhada. E aí, a fácea é que mantém aquele sistema muscular. e o que eu quero trazer com isso é que o sistema miofacial crânio-cervical deve começar a receber uma atenção melhor.